Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Vamos lá, Tavi! Se tivesse sua habilidade com gafo aí no Dota, não perdi? Menino, só sei de uma coisa. O Manguzá tá aqui só me aguardando, ó. Até ver como é que tá a temperatura, né? Meu menino trabalha no mastigar, viu? O interior da paraíba, pô. Como musa salgada aqui. Doce não, doce aqui ninguém quer não. Aqui em Salvador eu só vi, só vi doce. É bem normal o doce aqui, velho. E agora quando chega pra capital, lá pra Jopessoa ali, Campinas, Jopessoa... Só doce. Dificilmente você encontra salgado por lá. E eu comi enganado uma vez, velho. Doce eu... Quase botei pra fora. O costume é foda, velho. Primeira vez que eu fui comer. É, foi justamente o costume. Capitão, você mandou o link, eu não consigo ver agora não, viado. Hum... Aí o bote tá show. Você mandou uma live, Capitão. Isso aqui é live de jogo. Essa notícia correndo, eu desliguei, né? Segundo a live aqui, tá falando que vai ter impeachment de Alexandre de Moraes, do STF. Cidadãos, advogados, deputados e senadores exigem. Tirou o pornô dos caras, pô. Aí é foda, né, velho? Olha... Mexeu com o pornô da galera... É, mexeu... Quem manda é ele. Estão tentando tirar o cara, eu acho que ele não sai não, ó. Passa aí ele só se ele descansar. Eu acho que ele tem que assinar o impeachment, né? Mas eu acho que pra ele sair só ele descansando, sabe o quê? Se não... Vão ter problemas. Descansando como? Com o pé juntinho? Dormindo. É, dormindo. É que ele gosta de dormir assim, ó. É, não, é... Eu tô falando descansando, usando aquele pijama de Madeira, né? O terno da Yashuela. Porque... Pra ele aceitar impeachment, meu parceiro, não tem como não, pô. Eles podem tentar, sei lá, botar um sapato de decreto nele e botar aquele macaco. Meu amigo... O macaco virou assado aqui, velho. Tá vendo aí? O tempo que eu pulei... Na China eles gostam, tá? O tempo que eu pulei e desci foi o tempo que ele me assou. Mas na China o quê que eles não gostam, né, de comer? Comido de jeito. Mas fosse um chinês aí que tava escorrendo, viu a baba? Não é doido, mano. No... Não viante não, os caras falam que só não come... É... Trem, carro e macaco, porque macaco é protegido, mas de resto... Dá pra mastigar e eles tão comendo. Não gostam nem aí, mano. Cachorro que não caça gabiru vira comida. A sorte do macaco é a proteção. Pois é, né, velho? Saiu um novo vídeo no Paternidade sem fresco. Isso que começa um Paternidade. Foi um dos mais influentes, né, velho? Mais influência. Mais influência. E a criança, nada ainda? Ela tá... Tá lá. Ainda. Só aguardando. Tá encuada, ó. A Lívia tá agarrada... Não! Filha do SMzinho, não! Não quero! Vou voltar! Não, eu tô dizendo, velho, imagina... Deixa a nossa filha do blusão! Do blusão é foda. Inclusive, tem um blusão for kids. Ela vai assistir. Eu tô imaginando aí como é que vai ser mais pra frente quando chegar um dia de... Sei lá... De falar da profissão do pai na escola. Eu vou dizer, ela é empresário, minha filha. Joga videogame. Empresário? Ele joga videogame. Bota empresário, minha filha. Todo mundo vai ficar feliz. Aí vai ter o seminário pra apresentar. Vitor, ela vai nascer dia 21, Vitor. No dia da árvore. Não, viado. Dia 21, não, velho. E passa das 42 semanas, pô. O dia que tiver levar o pai pra falar da sua profissão... Eu nasci de 10, porra. De estilo igual, como se veste no trabalho. Aí chega lá, eu de cueca. Nossa senhora. Pois é, né, velho? Já pensou. De cueca pintar de azul. Óbvio, dia 7 tem independência. Dia 10, dia mundial da prevenção do suicídio. E dia 15 é dia do cliente e dia internacional da democracia. Esse três dias aí pra você aí. Tranquilo. Pra criança vim. É melhor dia 21. Eu acho que ela vem 7 de setembro, só na maldade, velho. Na maldade, né? Dia da prevenção do suicídio e depois dia do cliente. Dia do cliente e dia internacional da democracia junto. Eu acho que ela vem 7 de setembro só de maldade, velho. Já vem independente, velho. Mas... Esse feriado é meu. É melhor que nascer no natal, né? É... Eu tenho um amigo que ele... A mãe dele deu a luz no... Na hora dos fogos, bicho do réveillon. Pelo menos dois presentes ele ganha, pô. Nascer no natal... Não ganha nenhum de fogo, não. Nem festa tem, cara. No aniversário dele. Ah, eu tô falando questão de criança, né? Nascer no feriado grande é um desperdício de aniversário. É, pô. Pior que é. Deve ser horrível nascer no natal porque é o seu presente de natal e de aniversário. É um só pra tudo, velho. É. Ainda tem aquele feriado tudo pra você. Tem um presente que ocupa Jesus. E se foda, vai ganhar nada. É, no São João você ganha um milho, né? A estética. Ou então alguém quer jogar na fogueira, né? É, se for mulher... Nascer no milho antes de... Tem esse perigo aí. É lá, era São João o tempo inteiro. Era São João o tempo inteiro. Ah, meu amigo. Era munguzá, capô. Quer fazer munguzá? Procura uma bruxa aí. A mulher falava pro cachorro sentar, o São João começava. Agora sou eu e você, meu gostoso. Lelão! Boa noite, meu amigo. Boa noite. Da próxima vez que foda-se. 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 Pra ser engraçado que sou. Prometo que vou ficar indo bairro para não atrapalhar. Aí ele é foda-neleleu. Aí ele é foda-neleleu. Vai me ver trepando, viado. Vai tomar no cú, filha da puta. Obrigado pelo décimo sexto mês Que fuder Eu não vou comer mal do povo não Graças a Deus Nasci no finalzinho de novembro Então meus presentes sempre foram garantidos É, pra mim também não nasci Eu sou começo de abril Vita é meio de abril, né Vitor? Eu sou de abril Eu sou três, Vita é seis Pra gente de boa, não tem um feriado perto Tudo tranquilo É, só paz e tranquilidade O feriado que tem no meu meio é finado O feriado mais perto da gente, Vitor É o dia da mentira que é no dia primeiro Mas não é feriado não, pô Ainda tem isso Ainda tem feriado, é É só feriado pras crianças pequenas Que ganham as coisas na escola É dia do índio Aí as crianças voltam a pintar Pois é, né, é dia do índio O único dia que os caras lembram é do índio, velho Ou é quando é dia do índio Ou quando o índio tá morrendo na Amazônia Você acaba lembrando dele, mas fora isso Não, o Elon lembrou Botou até pornô pros caras verem, pô É, se for garimpeiro, lembra direto Dá tiro O Flávio Garimpo Júnior odeia O Flávio Garimpo Júnior é uma pegada dela, pô, menino Ele vê o Davi Júnior aqui Ele vai pedir a cassação do mod dele O bicho dizendo que o Zé Nome é tudo filho da puta, pô A gente tentou ajudar os caras Os caras passando fome Os caras querendo matar a gente Tentamos ajudar Saiu vendo ele, não morri o dele Por quê? Meu avô é do dia 1 do 4 E ele disse que garimpar É normal, um trabalho como qualquer outro Trabalho legal, garimpe legal Tá na Bíblia Tá na Bíblia, foda Jesus disse que haja o garimpo Ele estava garimpando Garimpaz e fudez os índios Destruirás a terra achando ouro Isso aí são palavras do Fábio Garimpo Júnior Inclusive é uma entidade, né, velho? É uma entidade, não é um cara, não Porque o cara que é o dono do canal Mudou o sotaque de uma hora pra outra, pô E mudou o time da voz Isso não é normal não acontecer, não Será que o Fábio Garimpo Júnior original Morreu com uma flechada E o cara pegou o canal dele, foda-se Pegou o celular e falou O canal agora é meu Não vi não, ô Jope Qual o nome? Puta, me mandaram essa parada aí Me mandaram esse bagulho do diabo Viajando pela Ásia Porque tem um negão careca Viajando pela Ásia É, descobrindo valores de prostíbulo Ah, eu vi o da Tailândia Essas porra, eu vi Brincadeira, não é muito boa Pra quem tem pele melaninosa, não O pessoal não gosta muito, não Já bora tranquilo, mano O nome tá atrás do dono dele Já passou um pouco É igual o pirata do Victor O pirata falou que era branco Nasceu com a pele clara Vai tá complicado aqui É um cogumelo, pô Ele tocou um cogumelo Aparece esse tipo aí A propósito, você já procurou saber Como é que tá o negócio Pai, o Gabo falou que ele tá meio baixo Vou ter que chamar o Edvaldo O eliminador de pragas Detetivação, Edvaldo Vai falar Edvaldo Edvaldo, zero pragas Ele tem o número do Ednaldo Pereira Ele vindo e mexe o Ednaldo Pereira Abre live e ele começa a dormir O Renan, o Chris Tag? Não, o Renan, o player Cabeira É, aí ele ligou pro Ednaldo A porra da live caiu O cara no celular Eu só lembrei do que você fez Com a porra do Zanfa, velho Pra testar, viado O que é que você fez com a porra do Zanfa, Vitor? No final com a porra do Zanfa, não Fazendo live no celular O Vitor ligou, pô Me agarejou Eu subiado, é de fuder Na mesma hora A live do Zanfa caiu Pera, o Caveira é pré-nordestino, velho? Pô, ele mora no... Na Paraíba, pô É que ele morava no Rio de Janeiro Ele ficou lá pra construir uma academia pro pai E depois construiu pra Paraíba O lugar mais tranquilo é porque Rio de Janeiro mora lá, pô Nem quem mora tá querendo morar mais Bom demais Não vou falar não que eu tô com saudade Também você trocou os seis por meia dúzia aí, né, viado? Não, não Você foi pra onde, cara? Eu tô indo pra São Paulo, velho Vim pra cá Saiu da sétima camada do inferno pra oitava É Pelo menos tinha praia Aí você tem a Bela e Belinha A Bela e Belinha tá grávida Você acha que isso impede? Dela beber corauta e fumar cigarros? E jamais impedirá isso É, na moral, velho Eu espero a criança nascer quando eu se conjuro, velho O pai dela, fala o que nessas paradas, velho? O pai dela provavelmente chora todo dia no banho, viu? Se ele estiver vivo Que situação, hein? Foi comprar cigarros Porque, velho Porque durante a gestação, velho Cigarro, cigarro, não pode, pô Isso aí prejudica pra caralho Eu tô vivo, Vitor Minha mãe fumar era crack, mentira Mas fumava uns negócios pesados também Sim, é o Silvio Santos que tá na barriga da Bela e Belinha Caralho, que merda, velho Ele reencarnou e vai lutar tudo de novo pra readquirir a SBT Minhas filhas esquisitas, velho Era meu pai cheirando com a carne minha mãe, fumando maconha e eu nasci Tô bem, normal Tranquilo É, quarenta por cento normal, viu? Olha, se amigo do Vitor se considerar normal é complicado, tá? Uma coisa que pegou legal foi a calvície Mas qual? Eu tô sem saldo, Virgínio lá, tem que fazer refil Os caras tem que mandar pra mim Hoje na Bet365 eu dei aulas de corrida de galgo, tá? Voltei a fazer análise de corrida de galgo Caralho, eu peço repleto de tudo Eu talvez tenha a próxima coisa de cachorro já, velho O pior é que o Vitor, ele podia fazer isso, né? Se quiser eu te ensino, Vitor, a analisar a corrida de galgo Não, corrida de cavalo não, corrida de cavalo é doideira É uma corrida de galgo, é bom de analisar pra caralho E é emocionante, velho Tudo que se bota dinheiro é emocionante, velho Não, mas dá pra assistir a corrida de galgo, velho É rápido, é tipo... Um minutinho, corrida de galgo, corre, pá, dinheiro, doideira Caralho, acho que... Passaram a bola... Passaram a bola em você, Virgínio Eu queria a rinha de bebê, não tem não? Rinha de criança Rinha de bebê é muito massa, né? Rinha de bebê é muito mais Criança lutando Bota uma faca no... No berço ali, bota dois E quem sai daí... É pra aí Esse daí sobrevive Já, já, Adarinho É de além Legal que essa bola aí, ela faz o caminho dela, né? Queria beitar a bola pra matar a pedra A pedra ficou viva e eu ia morrer É Agora morreu Porque se fosse a bola da Under Ring Ela ia parar, olhar pra você e... Abre o meu munguzá Daqui a pouco tem a janta, né, Virgínio? Tô tranquilo Não, já jantei já Tem certeza? Uhum O resto até dá gosto É só um suplemento alimentar, né? Que nem o Miranda Mais tarde vai vir uma saladinha de frutos Ah! E fazer uma play aqui, mas não deu certo não, ó Deu dó, ó Eu vou tentar parar ela E correr Cara, o Shivari nunca mais teve, né, velho O Shivarizinho era gameplay Mas a gente jogou muito, a gente jogou, velho O mal do Shivari é esse Ele é muito repetitivo É com base de revista Caralho, viado Ela pegou outro caminho Cada partida é diferente, caco Exatamente Dota, não tem como uma partida ser igual, pô Fora que você, como jogador de Dota Cada partida é um jogador de Dota diferente Emocionado, viu, isso aí Filosofia demais Leva o bicho lá pra bola e sai, velho Ah, viado, ele não loucou na outra Vai tomar no cu! Ducou na minhoca 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 Meu amigo, ela passa vadia Ela passa vadia A má ideia foi? Foi boa, foi boa Tranquilo, Dério Não entendo como é que você vai fazer, mas Se for, eu vou neguinho Eu vou trazer ela pra cá, velho Ela vai Ela uma vez me pegou aqui na Ai, viado Já entendi mais ou menos Na play Ela se perdeu Uff De boa Olha o sapo aí Eu tenho que ver mais adiante Tem um japonês jogando de lino aqui, Victor Diferente Diferente, né, velho Eu vou ter que jogar de lino hoje O Timber tá com medo Pra você ter noção O Timber sol? O Timber tá com medo dele É porque o olho dele é puxado, meu amigo Tem que fazer essa bicha cair em algum lugar, velho Os crimes de guerra que o povo dele cometeu na segunda guerra Nenhum nordestino fez, não Tem que jogar ela pra cá, velho Tem que jogar de lino hoje Se tu tivesse corrido um pouquinho mais pra frente Ao invés de tentar ir por lado Tu tinha passado É porque quando ela me senta Ela vai embora, po Quando ela me senta Ela me segue, tá ligado? Tem alguma manobra que eu tenho que fazer Que é bem idiota E eu não tô enxergando A bola te segue Se ele pulasse daqui pra ali Ia ser bom, velho Ia ser bom, velho Ia ser bom, velho Ia ser bom, velho Que porra de dia, amor, ter esse, hein? É coisa do Carlinhos, velho Carlinhos, sem calcinha Que porra é essa? Você não entenderia O Carlinhos chupa cavalos Exatamente Exatamente O cara é doente, velho É pra ajudar ele Tá aqui, assim Calma Meu Deus Chama aí de volta pra dar uma porrada nessa bola aí Pra ver o que é que dá Não tem nada que quebra essa parada Fica dando nó Chris GOOOOOOOL Caralho, esse caminho não gosta mais do lito não Vai, Doutinha, Cris, já já Se eu pudesse subir por aqui Aí, então aquela novo voadora que eu vi no Amex Zero Mod, não tem como não Mamaco não tem voo não, que vi Ah, eu tenho que ver se tem alguma coisa ali que... bilhouros né Tem que passar Pra eu entender, tem que passar ali no cantinho onde tem aquela... cobretinha E aí Ah, eu tenho que ver se tem alguma coisa ali que eu vi no Amex Zero Mod Pode tirar do meu teu, né, já Não sei se você ganha uma parada bem idiota Bem aqui era mesmo Não sei se você ganha uma parada bem Não sei se você ganha uma parada bem Vamos lá, gente, tá que eu vou terminar o trabalho Vamos dar uma tia dos amigos aí pra vocês Valeu, meu amigo Falou É, Vitor, eu tô aqui é bate e rebite, Vitor, pelo amor de Deus Tá doente, Viano? Nada, eu tô com os horários todos zoados Hoje eu acordei a 2 e pouco da manhã caindo da cama, mano Ué? Tu lembra que eu entrei no Discord? Eu lembro que você entrou no Discord e você saiu pra ficar por conta do tempo de inatividade Então, eu entrei no Discord e falei, a gente dá volta Aí fui ali na sala conversar com a mulher, não, dorme no sofá Acordei 2 horas da manhã caindo do... Cuidado pra não ficar que nem o Abel Ô Abel, tá na hora do seu leitinho Hum? Não, aí não Aí tu acordar desde então, né? Aí são 8 e eu tô aqui ainda Leite de magnésio e um cochilo Não, aí tá bom Quer rebite e... Eu tô terminando essa aqui, Vitinho E um caminhão Pagobrezido E um sentimento Um sentimento Quatro famílias e dois travestis Em cada cidade É isso Pronto Família é opcional Mas tem que ter O meu nome é o cara da família e dos bons costumes Mistura com café Cara, sabe que eu não gosto de café, bicho? Bona imagem Cara, eu não consigo... Já gostei Quando eu trabalhava... Eu trabalhava na... Na imobiliária, eu tomava café com nenhum filho da puta Hoje em dia não consigo sentir cheiro de café direito É, né? Pra mim não dá mais, pô Nada contra, né? Tem até amigos que tomam Pois é Vendo devagar, hein? Mas por que, Mercúrio? Eu não vou com falcatrua não, viado Vai te fuder Tô falando assim que fazer o sorteio de vocês, né, velho? O Vitor ainda não foi... Ainda não foi preso o Carlos não Mas o jatinho deles viajar vai ser... Levado O meu do Gustavo Lima O que que você acha que acontece primeiro, Vitor? O Federal levar seus pertences Ou você ser preso por causa de jogos de azar? Pai, velho, eu tô tranquilo Eu não quero que aconteça nenhum, nenhum, nem outro Posso ficar sem ter nada prendido, Kevin? Não, pode, claro que pode Não depende de mim, né? Por favor Se depender de mim, tá tudo bem Vamos ver essa... Lógico que não, né, Patrick? Eu sou um cara do bem, pô A gente tem que ganhar dinheiro no cassino É? Mas tem que ter o nome sujo, entendeu? Porque a Federal não vem atrás O Vitor não vai preso porque ele tem o Laranja, né? E aí o... Os pertences são tudo no nome do Laranja No nome dele não tem nada Quem sabe como só ganhar imposto de renda é só não declarar, pô Mano, é o mais fácil que tem, é só não declarar, esperar os caras virem Pelo rapaz, você tá com muito dinheiro, ah Tem o que aí pra gente? Que que a gente pode levar aí? Só pra ver E aí Mais uma boa dica é colocar o dinheiro em cripto, tá? Numa Cold Wallet Cuidado pra não ser roubado de novo, né? Ah não, mas aí Cold Wallet não tem como ter problema O problema é que o meu não tava em Cold Wallet, né? O meu tava na... na... na Web3 Aí levaram Ceremil Olá, dona Cold Wallet Olá, dona Thalita Tudo bem? Sumiu Véi, que parte chata do caralho, véi Toma no cu, tem que achar as brechas do jogo E aí Lucas Se foda Ô Crisco, dá um ajeitado nesse bote aí, véi Essa porra fica taxando qualquer coisa, pô Vai tomar no cu Tira essa porra, véi Melhor banir os cara normal do que ficar taxando, pô Que qualquer mensagenzinha boba os cara... Detachado, pô O cara bota quatro exclamação Proteção de... Proteção de caracteres aí Tira essa porra... Daqui é pouco knockout, só terminar sapato aqui Quebrau a bola? Quebrou a bola? Que... eu pensei a mesma coisa uma vez uma vez, Ok Que? Quebra nada É O que é isso? Mano, olhe! A mãe deixou sua fã antes de ir embora. Ela deve ter se sentado feita entre seu filho e seu filho. Mas esse bolo de ferro, ele não vai parar! Agora que você está aqui, me ajuda a tirar o fã. Eu não tenho a fã que vai vir. Eu não tenho a fã que vai ser real. Resta assustada, a mãe vai deixar o fã. Só o fã real vai responder. O bolo de ferro parece fraco. Provavelmente nas últimas mãos. Eu acho que eu tenho que confiar em você. Eu vou chegar lá e parar o fã e deixo você fazer seu trabalho. Não! Calou do carai, velho! Olha, Crisgo! Tira esse negócio dessa porta essa de... De caracteres aí, velho! Eita, derrubou o poico! Não se preocupe. Seu cabelo de ferro vai proteger ele. Vamos! Vamos salvar o pai primeiro! Eu não sei fazer isso não, homem. Eu não sei fazer isso não, homem. Tu não sabe, velho! Sabe que eu tenho muitas... Dificuldades cognitivas? Pô, Matheus! Eu vou botar ensinernhada, velho! Sei! 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 Por favor, Crisgo! Eu prefiro do que ver as pessoas sendo taxadas. Já não baixa o STF taxando as pessoas. Aqui? Não. Tudo bem. As pessoas se reúnem, entendeu? Contam casos de pessoas boas. Falam coisas bonitas. Que isso? Que isso? M 더? Que isso? Que isso? Quanto tempo. Quanto tempo, comparison? Olha o salto. Meu irmão, o time Bersal tá sendo amassado de uma forma. Viajar aqui. Ah não, o querido desigualdutou a própria mulher. Isso aí é nepotismo, né? O nome do negócio? Tô jogando os lotes do porco, Deus me livre, nunca mais. Agora o problema, raposa, é do jeito que você paga esse sub aí a ele, né? É, o jeito que ele pagou o sub pra você, mas o jeito que você vai retornar esse dinheiro... Nada nessa vida é de graça, né? Nada, não existe almoço grátis. É. Se você não tá jantando, você tá sendo jantado. Tchau, tchau, tchau. Bora, Cris, jogar um Little Dota. Encita a Harry Dumping, ensina a Mr. Dota. Encita a Harry Dumping. Lembre-se, joão, Cris, um Sith faz um, 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 um. Tudoisticado é a coisa para usar Hong Kong Geld High. O que você fala? Isso Só o fone mesmo, velho? Verd собственно. Por causa da mesa de som, velho Não vou saber o que dizer, não A empresa que quer patrocinar o Vitor aí Pra falar bem do headset Ele tá aí, hein Eu tô aí A última empresa de headset patrocinou nós hoje, né A Dain foi? A gente se conheceu na Daz, não? Foi na Daz, pô Porque eu fazia o... O cara não fazia porra animal Eu cuidava do canal Eu cuidava do não sei o que lá Eu cuidava da porra toda lá Caralho, nem lembrava disso Tá ligado? Nem lembrava disso aí Da Daz, é Burra Ali foi ruim, mas foi bom Minha cadeira até hoje é da Daz Não, eu usei... Minha cadeira não achei ruim, não Não é não, não é não Sei lá, a minha já tem 5 anos Talvez 4 Ela tá despedaçando os braços Mas o resto dela tá inteirado A minha anterior era muito boa, véi Só que aí... É... Aí como eu fiz a parceria com os caras, véi Aí eu digava Eu vou usar a deles Mas a deles era boa Não tinha nada pra reclamar Não, não, não Não é nada, meu Deus Que grande maravilha e tal Mas era... Até hoje eu uso o teclado Mas a porra toda... Cuidado, né De graça Então a empresa Achei queiram patrocinar o Vito aí Ele tá aí, hein Eu tô querendo Tá Vamos, são dois, viado É o problema Lá no cu O Foca, tu conhece O Foca, SP, conhece, né Foca, cara Acho que conheço, conheço, conheço Que é da... Ah, da empresa Esqueci a porra da empresa agora Pomba aberta, quero não Aposta na pomba aí O Foca, eu conheço, velho Não me é estranho Esqueci qual é a empresa Não, mas é O Rossi O Fred Todo mundo era amigo do... Do Foca também Esqueci qual é a empresa lá Que ele é... Que ele é manager lá De coisa Ele dá teclado, fone Pra todo mundo Exatamente, amor O Hugo Marco Rossi Até os vídeos dele Tava rodando aqui Nos grupos do condomínio Cedo É, o Rossi Até que enfim Estourou, maluco Demorou Mas meu amigo estourou Tá estourado Corsair, lembrei Foca na Corsair lá, pô Falando em Corsair Vamos de Dota, né Tem lá o... Todo mundo Corsário Tchau 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 O que é isso?